O estádio atlético paranaense ampliou a quantidade de portões para facilitar e agilizar o acesso aos jogos. Agora, para quem vai acessar o setor Getúlio Vargas inferior, existem dois portões. O H e o I. Os dois muito próximos, acessíveis e a poucos passos de distância. O H está na Avenida Getúlio Vargas e o I na Rua Coronel Dulcídio, quase esquina com a Getúlio. Na Brasília e Tiberê, pela Rua Madre Maria, o novo portão O leva ao piso inferior. Novo acesso aos sócios que utilizavam o portão B. Facilite sua entrada ao estádio. Para acesso, é necessário Smart e Biometria. O H e o I.